Crazy! Mano, pode falar, cara. É o seguinte, hoje vai rolar a minha vingança. Ah, eu tô ansioso. A nossa vingança, no caso, né? Aliado, exatamente. E é o seguinte, eu queria dizer pra você que eu não quero fazer uma coisa assim. Por mais que o Breno tenha só me derrotado ali, tenha feito eu explodir e tudo mais, feito cabum comigo. Eu não quero só isso. Não, cara, eu quero uma vingança extremamente maior, um nível extremo. Mano, eu tô gostando dessa ideia, cara. Pode falar que você tá ligado que nós é time, né? Você sabe que o Breno tem uma base, né? Eu sei, foi lá que eu encontrei ele e o Tessive. Então, meu parceiro, a ideia é a seguinte. Cabum! Ah, gostei, gostei. Gostou, cara? Aham, o que eu vou ter que fazer? Ó, Crazy, eu preciso muito da sua ajuda, viu? O que eu quero que você corra atrás agora é de dinamite, mano. Pega o máximo que você conseguir. O máximo? Demorou. Então a gente se encontra mais tarde. Tá, e também tem que chamar o Alex aí pra fazer uma reunião, porque tem algo que eu quero mostrar pra vocês, certo? Demorou. E a gente também tem que falar com ele, porque ele tá meio que infiltrado lá agora, né? Uh, é verdade, né? Eu tinha esquecido disso. Vem falar nesse, tem um cara observando a gente que eu vi o Spock ali, ó. Sério? Deixa eu ver. É aquele cara ali, ó. Ele tá observando nós, ó. Tá achando que eu não tô te vendo, né, Spock? Nossa, eu tô vendo, né? Esse cara aí tá lascado. É o seguinte, duplica as dinamite. Eu vou explodir a casa desse cara também. Você vai explodir a dos dois? Boa, mano. Não quero saber, não. Demorou, então. Fechou, cara. Bom, galera, como vocês viram, tem várias desavenças acontecendo e eu vou estar explicando pra vocês. O Breno e o Tessive fizeram uma aliança. E eles tentaram me derrotar, até porque eu tenho o anime mais forte de todos, que é o Dragon Ball. Só que como o Dragon Ball é muito poderoso, eu consegui derrotar os dois. Só que nessas, peripécias ainda não acabou. Porque o Breno e o Tessive se juntou com o Spock e nisso eles trollaram o Bruninho. Então eu, pensando assim, como eu sou um herói, eu quero ser uma pessoa justa. Tem três pessoas fazendo peripécias no servidor. Que no caso, é o Breno RJ, o Spock e o Tessive. Então eu pensei, que tal eu fazer dois aliados pra ficar três versus três e Nessio sair na frente? O porquê eu saio na frente? Porque o meu anime é o mais forte. Então vão ser menos pessoas me caçando, aliados pra ajudar a defender e mais fusões. Então hoje é o dia da gente fazer a vingança do Bruninho. Porque mexer com o alinhado, é óbvio que mexeu comigo. Mas eu só tô falando isso daqui pra vocês, galera, que eu quero só sair por cima. Então eu não ligo muito. Eu acho que eu ainda vou salvar uma pessoa. Nossa, o Spock gosta muito de animais, galera. Até porque ele tem pássaro. Ele tem até essas coisas aqui que eu não sei nem falar. Ele tem tudo, eu só não tenho... Uh, aqui é a parte interessante. Ele tem um porco preso e tem uma passagem secreta. Nossa, ele não pode saber que eu sei dessa passagem. Ele sabe. Agora ele sabe. Agora depois ele sabe. Ah, não. O que você tá fazendo aí? Ah, na cara de pau, mexendo nas minhas coisas. Cara, eu quero te salvar. Não, você vai... Você tá de Saitama. Não, eu tiro o meu modo. Eu tiro o meu modo. Eu quero te salvar. Hum, do quê? O que tá acontecendo? A primeira pessoa que eu tive amizade nesse mundo foi vocês. Você lembra que eu falei que eu só queria fazer amizade? Sim, com certeza. É até como um modo de... Né, a gente mostrou um modo do opô e tal. Então, os caras querem fazer uma peripécia contigo, tá ligado? Os caras é muita gente. Nomes. Todo mundo tirando o Breno e o Tecibe. Tirando você, então é o Alexei. Não, não é que tirando eu, tá ligado? Eu tô envolvido nessa peripécia, mano. Você vai fazer uma peripécia, você entrou na minha casa e veio falar pra mim que vai fazer uma peripécia na minha cara? É que eu quero... Mano, eu quero jogar uma proposta, tá ligado? Eu também não quero sair por baixo. Eu quero te salvar, mas isso tem um custo. Ah, tá. Eu gosto de alianças, de coisas por debaixo dos panos. Então, assim, eu salvo a sua pele se você me arrumar qualquer coisa do Ichigo. Qualquer coisa do Ichigo? É, se você me der a permissão de eu poder usar o Ichigo. Aí, eu te salvo. Mas isso você não vai me passar pra trás. Não, não vou. Tô dando a minha palavra. Ó, como ordem da minha palavra, o que eu posso fazer? Eu te dou moeda, mano. Ó, pra você ver que eu não tô mentindo. É a moeda mais cara do jogo. Tá bom, então com permissão pode usar o Ichigo. Tá, agora então eu vou revelar o que vai acontecer, cara. Só que nisso não tem como evitar, então vai de você ser inteligente e rápido, tá ligado? Tá. Ó, amanhã, no próximo dia do Minecraft, daqui um dia do Minecraft, os caras vão vir tacar fogo na sua casa que é toda de madeira, mano. Eu preciso tirar tudo daqui. Você tem que tirar todos os itens, é só isso, pra você não perder nenhum item. Meu porquinho. Cara, você tá vendo? Eu fui um bom amigo e tô te salvando. Tá bom, tá bom. Eu tenho que tirar aqui minha joia do oceano. Eu vou deixar você por aí, porque eu acho que se eu for pego conversando com você, vai dar ruim pro meu lado, cara. Galera, eu salvei o Spock, ele é muito engraçado. Por dois motivos. O primeiro, eu acho esse cara muito engraçado. E o segundo, que ele vai se tornar a pessoa mais útil pra mim. Ou seja, eu tô manipulando o servidor todo. Até porque ele deu a permissão de eu estar usando qualquer coisa do Ichigo, certo? E se eu vim aqui, eu posso juntar os dois modos mais fortes. Que no caso é o Gohan, o modo mais forte de Dragon Ball. E o Ichigo, o True Bankai, que é bem fácil de se fazer, é o modo mais forte de Bleach. E juntando os dois, eu posso estar fazendo Gohan com o Ichigo. E eu também tenho a permissão pra estar fazendo Ono Foral. Então eu consigo fazer duas fusão usando o Ichigo. E essa é a maneira que eu pensei de manipular o servidor. Ou seja, eu tenho três aliados. Porque o Spock, que joga do time do Brennan e do Tessive, tem amizade comigo. Então é uma pessoa a menos pra me caçar. Tá, agora o que eu vou fazer é não perder tempo. Eu vou equipar esse meu modo pra dar medo em quem for tentar me atacar. Até porque é o Saitama com o Goku. Acho que isso aqui dá medo em todo mundo. E já vou preparar as coisas pra fazer dinamite. Que eu vou precisar de muita areia. E derrotar alguns Creepers. Então isso aqui vai ser bem de boa. Porque a areia tem esse deserto. E nos Creepers depois é só eu pular em alguma caverna. Bom, já peguei as areias. Mas por algum motivo, o Bruno falou que quer falar comigo, cara. Só vou esperar ele. E vou ver o que esse cara quer falar comigo. Espero que não seja nada referente ao que eu fiz agora. Que finalmente a gente tá pronto. Cara, só falta craftar, mano. Mas eu tenho uma craft table aqui. Mas me tira uma dúvida. Ô Crazy, pega aqui as pólvoras que eu tinha pego. Faz o seguinte. Crafta tudo lá dentro da minha crafting table. Por que a sua casa tá cheia de obotão? Ai, mano. Eu fui trollado provavelmente pelo tecido. É sério? Nossa, eu consegui fazer 17 dinamite, mano. Eu acho que tá ótimo, hein? Eu acho que tá perfeito. Vai ser uma casa só. A outra a gente... Na verdade é a do Spock também, né? Mano, eu tenho uma ideia. Mas acho que tem 17 de boa. Não, eu acho que eu tenho uma ideia. A do Spock é uma casa toda de madeira. Que tal a gente só colocar fogo lá que... Bom, bum. Tá ligado, né? Perfeito. Tá, vamos fazer o seguinte. O quê? Vamos ficar invisível agora e começar os nossos planos. Vamos lá, Crazy. Tá na hora. Cara, mano, eu tô... Eu queria ver muito a reação deles aí. Eu também, cara. Eu juro que eu queria. Oxi, o Spock. O Spock já queimou. Já tá familiarizado, né, mano? Tá, vamos fazer o seguinte. Ele provavelmente explorou aqui na casa dele agora. Vamos lá? Vamos, vamos. Quando você falar, eu tô com fogo aqui já. Taquei já, taquei, taquei, taquei. Nossa, você já tá atacando o seu pilantro. Taquei. Nossa. Taquei, taquei, taquei. Vamos. Oi, coitado aos animais dele, véi. Ah, ele mandou me atacar, véi. Ele mandou o Breno ir atrás de mim. Você acha que eu tô com dó desse cara? Que isso, eu tô até pegando fogo. Eu vou pular na água. Nossa. Eu não tô nem aí, véi. Eu não tô nem aí. Olha a casa dele. Se liga. Corre, eu vou sair daqui agora, mano. Você quer ir já pra casa do Breno ali do lado? Meu Deus. Nossa, o papagaio. Papagaio até a morte. Se ele ficou bravo comigo antes porque um bicho eu tinha derrotado, ou dois, não lembro. Nossa, Bruno, eu tô com peso na consciência, véi. Ah, Cris, não pode ter peso na consciência no meio de uma guerra, cara. Vamos nessa. O Spock tá ali. Ele tá indo pra casa dele. Ele tá vendo a casa dele pegando fogo, mano. Nossa, eu tô vendo isso. A ele indo pra casa dele. Ele tá indo pra casinha dele ali. Moleque. Tá, calma. Vamos voltar pro foco. Tira a loneta da mão. Tá, tirei, tirei, tirei. Cadê você? Tá, onde que eles estão? Olha, eles estão aqui, ó. Tá vendo ali, ó. Da onde eu tô apontando a loneta? Eles estão dentro da casa de alguém? Aham. Vem aqui, vem aqui. Eu tive uma ideia. Vem aqui. Tá me seguindo? Aham, tô aqui. Ó, vem me seguindo, vem me seguindo. Calma, vem me seguindo. Eu tô vindo aqui mesmo. Eu tô vindo aqui mesmo. Ó, coloca aqui. Vamos colocar primeiro nessa casa aqui que eles não vão entender nada, ó. Eu vou colocar, tipo, uma em casa. Nossa, olha esse baú deles aí. Meu Deus, calma. Nossa, olha esse baú dos caras, velho. Bora, bora. Ó, eu tô colocando aqui. Vai tacando fogo que eu tô colocando tudo. Fogo? Mas vai explodir, cara. Explode, explode. Já pode explodir já. Assim tá ótimo. Pode. Pode, pode. Corre, 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 corre. Corre, corre. Nossa, olha isso aqui. Corre, foi. Tá explodindo, tá explodindo, não tá? Nossa, não pegou fogo em todas. É só fazer assim, então. Vai, Cris, eu confio. Mano, vai pegar fogo em todas. Explode tudo, explode tudo, moleque. Eu tô pegando fogo até. Você tá pegando fogo, Cris? Você tá pegando fogo? Eu pulei na água, eu pulei na água. Não acredito, mano. Nossa. Explodimos. Tá muito explodindo a casa lá? Eu sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou tacar fogo aqui na ponte. Nossa, faz isso. Nossa, eu vou tacar mais fogo também, cara. Eu fiz uma dinamite de DLT pra ir pra lá. Nossa, eu fiz um ganho de DLT. Que isso? Tá explodindo tudo, Bruno. Moleque. Nossa, mano. Eu quero ver como ficou. Eu tô indo lá. Eu tô indo ver. Eu quero ver como ficou. Eu não vi também. Tá tudo explodido, tá tudo explodido. Que aí, mano? Eu quero explodir pra baixo aqui também. Eu quero explodir mais ainda, velho. Foi. Eu não tenho mais dinamite. Você tacou todas? Eu taquei todas as minhas trintestas. Nossa, os caras perdiam a casa mesmo. Meu Deus, mano. A gente acabou com tudo, Cris. Eu ainda vou tacar fogo em todos esses baús aqui pros caras deixarem de ser pilantra, mano. Mano, eles tão entrando aqui. Eu vou tacar fogo. Eles tão entrando aqui, mano. Eu tô tacando fogo em todas as baús aqui. Nossa, o Breno me derrotou, cara. Ele viu eu. Ele sabe que é eu. Meu Deus. Eles não podem me ver, velho. Se eu fosse você, Bruno, eu correria. Porque agora ele sabe que é eu. Eu meti o pé. Tô metendo o pé. Tô metendo o pé. Vai cair todo o meu ó pra mim, mano. Não tem problema, tá ligado? Nossa, velho. Eu meti o pé. Eu meti o pé. Eles sabem que sou eu, velho. Eu jurei vingança. Eles sabem mesmo? Sabem. Eu meti o pé, mano. Fui. Galera, eu vou ter que dar um migué. Vou apertar o que que tá acontecendo aqui, velho. Eu vou ter que dar muito um migué, mano. Que isso, velho. Nossa, olha isso, galera. Não, ele quer bater. Calma aí. Me bate não, me bate não, me bate não. Calma, calma, calma. Você explode aqui pra eu bater. Não. Eu queria saber o que tava acontecendo. Eu queria saber o que tá acontecendo, mano. Como assim? Como assim o que tá acontecendo? Como assim? Você entra aqui, explode tudo e pergunta. Você tá pensando em... Não, não. Eu caí lá embaixo. Eu fui explodido junto. Eu caí lá embaixo. Você tava invisível. Você tava invisível. E porque eu tava desativando o meu modo e ativando, mano. Mas por que que você tava fazendo aqui na nossa... Quando você tava aqui, explodiu? Você tava do lado do baú do Breno, mano. É, mano. Vocês estão se confundindo. Eu tô falando sério. Eu já contratei o Breno. Eu não tenho por que eu fazer isso. Cara, eu não sei. Pode ser que você tava do lado do baú. Não tem por que confira a minha palavra, velho. Não tem pra que alguém fazer isso aqui, mano. Eu matei o cara porque o Spock me pagou pra fazer isso. Eu demorei horas pra fazer essa casa. E o cara demorou segundos pra clicar em respawn. Mas não foi eu. Não foi eu, velho. Crazy, crazy, crazy. A coincidência, foi. A base explode. Ninguém tá aqui. Um cara invisível tá do lado dos baú. Não foi, cara. O que eu matei você, crazy? Ô, Breno, você fez mal pra quem? Você fez mal pra quem? Sabe qual é o pior, gente? Ele tá dando um sorrisinho de canto. Não tô, não tô, não tô, não tô. Aconteceu alguma coisa na sua base? Viu o papagaio morrer? Alguma coisa lá que aconteceu? Os animais estavam dentro da minha casa pegando fogo. Você não viu o que aconteceu? Não, eu tava no Nether. Nossa. Eu tenho quase certeza que foi culpa do Crazy. Mano, eu não fiz nada. Cara, ô, Breno, eu te contradei pra você construir a minha casa, porque eu ia vir tacar... Mas não faz sentido, crazy. Não faz sentido. Não faz sentido, você tá invisível lá do baú, mano. Você tava aqui. Mano, mas por que eu iria atacar vocês, velho? O cara é muito mentiroso. Nossa, muito mentiroso, mano. Ó, tá, 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 olha. Eu vou falar um bagulho aqui pra você agora. Eu tenho um mapa aqui que mostra onde todo mundo tá. E pelo que o mapa aponta, todo mundo do servidor tá aqui nesse momento. Pera, tem o Bruninho? Então tem alguém decidido. Agora você acredita em mim? É, não sei, pode ser, mano. Não, 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 não. Mas ele é suspeito, é muito suspeito. Não, foi coincidência. Tá, mas onde é que ele tá, então? Não sei. Deixa eu ver esse mapa aí, Breno. Dropa aí. Mano, um de nós aqui tá mentindo e muito. Eu ainda não vi esse mapa. Cadê? Peraí, passa aqui. Quero ver também. É alguém de vermelho, quem tá de vermelho. Eu só quero saber quem colocou fogo na minha casa. Nossa. A mesma pessoa que explodiu na minha casa. Provavelmente, mas ele tá junto mesmo, barco. Foi o que eu te falei. Não, é, ué. Mano, por que eu ia estar aqui no meio de todos vocês, cara? Eu só fui, tipo, por coincidência. Não faz sentido, Crazy. Quando a base começou a explodir, você saiu de dentro da base, mano. Eu não saí de dentro da base, não. Eu fui explodido junto, eu caí lá embaixo. Você falou que veio pra cá pra saber o que tava acontecendo. Não tinha nada acontecendo até você chegar, mano. No pior, Breno. No pior, Breno. Deu um tapa e explodiu aqui do lado. Eu acho que é melhor o Crazy sair daqui. Eu acho que é melhor o Crazy sair daqui. Vocês estão sendo injustos, galera. Eu vou embora, mas vocês estão sendo injustos. Até que se for ao contrário, você tá de aliança com o Bruno. Ô, tem alguém aqui andando nos cristais. Mano, eu tô falando que não é eu, cara. Tem alguém andando nos cristais? Provavelmente desceu o Bruno e que tá invisível, não sei. Tá dando mapa, tá... Opa, tu tá aí? Escuta aí. Não, não, não. Foi o Spock. Não, eu também tô... Sai daqui, Crazy. A situação não tava fora pra você. Cara, eu não fiz nada. Os animais do Spock morreram. Você acha que ele ia atacar animalzinho, velho? Eu sou a pessoa que mais gosta de animais desse mundo. Meus animais estavam dentro da minha casa pegando fogo. Você não viu o que aconteceu? O quê? Então, Tc, essa parte do animal, eu acho que foi o Bruninho, velho. Porque o Crazy não tem nada a ver com isso aí. Olha a parte da base aqui, eu não duvido. O que eu acho que aconteceu? Não, eu acho que a gente tem que fazer uma homenagem pra todos os seus animais, Spock. Meus animais estavam dentro da minha casa pegando fogo. Você não viu o que aconteceu? O quê? O que eu acho que aconteceu foi tipo assim, ó. Olha ali a vaca, o que ela virou. Como é que ele virou? Não, 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 não. Eu vou cuidar bem dela, viu, Focka? Eu vou cuidar bem dela, porque o cara tá comendo a caixa da maquia dele. O que aconteceu foi? O Bruninho, ele matou os animais do Spock e o Crazy foi explodir. Acho que foi isso. Deu pé, deu pé, sai daqui, sai, sai. Eu tô saindo, eu tô saindo. Vocês estão saindo injusto, olha onde é a saída. Olha onde é a saída. Eu tô saindo, eu tô saindo, eu tô saindo. Você tá quebrando a caixa da mãe. Mano, mas você quer que eu saia por onde? Você tá me batendo. Mano, por onde você entrou, mano? Tem uma porta aqui. Eu caí na ponte, eu tava na ponte, eu só caí na ponte. Ah, uma pergunta. Por que você tava na ponte mesmo? É, porque eu ia tentar negociar com o T-Civir pra ver se ele me emprestava o Nanatsu. Já mudou o diálogo, já era pra ver o que que tava acontecendo. Agora eu tô suspeito demais. Eu tô suspeito demais. Galera, é sério, mano. Vocês vão se arrepender, velho. Porque eu não fiz nada, mano. E eu sou o Batman. Até que você prova o contrário, você fez. Eu sou o Robin. Tá bom, galera, eu vou embora. Eu ainda caí no meu barco, mano. Eu ainda caí no meu barco, galera. Mano, isso aqui tá muito engraçado. Eu quero ver o que que vai acontecer a partir de agora.